FOLIGANG, bem vindos a mais um vídeo de GTA Roleplay, e manos, hoje eu escolhi uma nova máquina, um novo carrinho, e também eu vou mostrar aqui pra vocês as novas máquinas da cidade, tem umas máquinas bem legais, e eu acho que vocês vão gostar. E também, gente, hoje eu virei até um mecânico falso, um mecânico fake, e quase que eu enganei um pessoal na cidade, foi um episódio bem legal, então, gente, deixa o joinha aí, sem dó, eu quero ver vocês, ó, destruindo o botãozinho do like aqui nesse vídeo, e também se inscrevam no meu canal pra ninguém perder nadinha, e vem comigo, porque hoje vocês vão saber aí a máquina nova que eu tô pensando em encomendar, então, let's go! Pega meu estilo novo, ó como que eu tô, rapaz, eu sou muito indeciso pra eu escolher uma roupa, hein, sou muito indeciso pra eu escolher uma roupa, mas agora eu acho que tá legal, tenho 450 mil pra eu pegar com o PH, então tá safe, man, tô mais com 150 mil lá no banco, mas todo dia tá rendendo juros, então eu devo estar com uma grana bolada lá no banco, e tem isso que não tem nem bancário pra eu ver a minha grana. Opa! É o japa esse aqui, Kinder? Tem esse aí, tem esse daí. Tchau, aqui, pô. Ah! E aí, Thiaguinho? E aí, japa, sumido, mano, tá sumido? Caraca, hein, japa. Tá bom, irmão? Tava em Dubai. Dubai? Ó, os maluco é chique, Kinder, Dubai, mano, né? Você tá precisando de emprego? Ah, cara, achei que é de outro nível, mano, Dubai. É, mano, cadê o... Agora eu tô pobre. Tá pobre nada, mano. Oxi, tava em Dubai, não tava? Tô sem a mecânica, tô mais na mecânica, não. Ixi. Tá na vida de bacana. Fui gastar meu décimo terceiro. Entendi. Tô procurando um emprego, aí, tá. Emprego, mano. Tô vendo de madeireira, ali, eu acho. Aí, aí, japa. Eu nunca vou esquecer daquela ajuda que tu me deu, hein, mano. Nas antigas lá, velho. Pode crer, pô. Eu nunca vou esquecer, mano. Pô, tamo junto, hein. Aí, eu vou tentar ver se não descolo meu emprego pra você, hein, mano. Vou ver se eu não consigo descolar alguma coisa aí. Falei com o... Falei com o Nissin aí, ele falou que vai ver se... Que ele falou que vai fazer um teste com o cara aí. Ah, tu tá com ele? Ah, legal, mano. Falei. Um minuto e cinquenta segundos, rapaziada. Volta, volta, volta. Tá bom, vem aí, parece que... Reposiciona, reposiciona. Ué, o cara lá parece que... Tô trabalhando só por dinheiro. Tô, tô, tô com a porta aqui. E o... E o... Na minha vez, o negócio era louco. Tô chegando com o Kinder aí, assim. Quatro, três, dois, um. Quatro, quatro nação, né, mano? Quatro, quatro. Caraca, tem as faixas no meio, tem as faixas no meio, velho. Tá linda, hein, mano. Caraca, mano. Meu amigo, velho. Esse carro, velho. Vai pra fora, Tiaginho, pra nós vir. Olha o estofado dele, mano. O estofado, esse carro aqui eu vou guardar com certeza lá na garagem. Eu vou dar uma olhadinha depois quanto que tá um Kundok na Consi. Eu acho que é baratinho, acho que é 300 mil, se eu não me engano. Também acho. Ah, mas 300 mil, acho que é muito com um carro desse, não? É nada, pô, você corre ali, cara. Ó, que lindo. Esse aqui vem daquele modelo, meu parceiro. Daquele modelo, meu parceiro. Já anunciaram quantos tem? Quantas medidas? Já sei. E o nosso policial na praça? Ó, só tem três pés, meu pô. É, deve ser dois do Rio e um de São Paulo. Não saíram todo mundo. Esse parque nem vem mesmo. É, pode ser que não vem. É mais que quatro pessoas na ação. Bora que ele não venha. Olha esse carro, velho. Eu quero mais esse carro na minha garagem. Isso é bonitão, hein, mano. Tem as faixas vermelhas no meio. Muito lindo. Acho que eu vou deixar dessa cor, exatamente dessa cor. Tá lindo. Não, tá muito lindo desse jeito, mano. Tô muito da hora. Dois pés. Dois pés. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Olha os drift que ele dá, chama. Vai vir o spam lá do Rio, mano. Vou ficar até pra esse lado aqui, ó. Um minuto e cinquenta ainda, rapaziada. Atrás de nós, cheguei. Uma blazer. Tô vendo, tô vendo. Aquela caminhonete da polícia. Tô vendo também. A polícia deu o maior porradão na gente. É, a polícia ficou descindo. Eu acho que eu furei o pneu deles. Eles furaram, nossa. Ah, é melhor a gente não ficar muito perto, não arriscar muito. Porque esse carro aqui não corre. É, então. Caraca, mano, eu... Tá com ímã esse carro aqui, velho. Tá buscando os postes e tudo. Tão atirando, alguém tá atirando. Eu tô atirando, né? Eles não, eles não. Caraca, mano, o carro tá derrapando. Saiu rastreador. Eu posso levar lá pra casa. Tem que ter mais pra ver a gente que não é. Não. Eu vou meter o pé um pouquinho, porque tu vai despistar. Mete o pé, mete o pé. Ele tá vindo atrás de nós. Ele não tá indo atrás de mais dos caras, não. Mentira. Calma aí, cuidado aí, sim. Vai na maciota, porque pode ter policial atrás. Aí, pouquinho, eu acho que a gente ia meter o pé, hein. É isso. Pode ir, pode ir, pode ir também. Aí. Vai subir aí. Caraca. GG. Tua casa aqui também... É, aqui também um pouquinho. Nossa, essa é a minha garagem, cara. Aí, o Kinder. Teu carro tá naquele modelo, hein. Naquele modelo. Eu ouviu, pô. Meu amigo. Sente só o cheiro de... Meu amigo. Ai, rapaziada. Eu já vou lá na... Eu vou lá na... Eu vou lá na... No seu Zé. Eu acho que eu vou pegar minha bike lá e vou... Continuar minha pedalada. É pedalada? Pede seu carro aí, Tia. Quem que põe a minha mãe? Leve eu lá na garagem lá pra não pegar minha bike. Minha bike tá aqui ainda. Ó, tua bike. Aí, boquinha. Eu vou lá na Conce, velho. Eu vou ver quanto que tá as máquinas. Bom, rapazi. Vamos ver quanto que tá... O Camargo SS aqui na Conce. Eu acho ele muito bonito. Caraca, velho. Que carro que é esse? Olha esse Jeep, mano. Parece aquele Jeep Safari, né? Que o pessoal faz... Passeios na África. Opa, boa noite. E aí, tranquilo? Tu que trabalha aqui na Conce? Tranquilo. Pô, tu é o Tiaguinha, né? Tiaguinha, Tiaguinha. Eu acho que eu te conheço. Ah, tu é o... Tu é o Brian, pô. Brian, Brian, Brian. Pô, eu tava me confundindo com o teu patrão lá, o... Eu sou um... Não, o Doctor não, mano. Era o outro lá, o... Eu sou, assim, eu sou... Fora eu, o patrão é esse, velhosa. Ah, o Badjão. Eu vi aqui no WhatsApp o Badjão, mano. Ah, não. O Badjão não era patrão, não. Ele trabalhava aqui. Ele trabalhava só, né? Aí, sim. Aí, Brian. Eu quero dar uma olhadinha aqui nos carros mais clássicos, tá ligado? Camara SS. Uma nave assim, nesse nível, naquele modelo. Camara SS é top, viu? Quanto que custa ele? Tu sabe me dizer? Camara SS e tal. Se eu não me engano, não me engano, tá 490 mil. Nossa! 490 mil, velho. E dá pra modificar muita coisa nele, tá ligado? O Prime, que também tem lá. Prime. Não dá pra modificar tanto. Aham. Eu vou dar uma olhadinha aqui, meu. Eu acho que eu vou ter que tirar esses carros aqui, hein, Brian. Quando tu entrar ali, o cara que trabalha aqui, tá ligado? Ele vai tirar os carros aqui. Ah, ele tira? Beleza, deixa eu dar uma olhadinha aqui, então. Olha esse aqui, mano. Esse aqui é o famoso, hein? Audi R8. Americano. Olha o conversível. 300 mil. Olha só o Viper, pessoal. Que massa. Meu, dá pra tirar muita onda. Olha um desse aqui, mano. No Prime. Eu tô dando uma olhadinha aqui, mano. Meu, tem umas máquinas muito bonitas. Olha o Gester. Olha o Gester, pessoal. Olha o Mamba. O Mamba é legal. O Mamba corre bem, velho. Você sabe me dizer? Ah, mais ou menos. Ele pega um 190 por aí, entendeu? É, eu acho que todos os de Americano pegam isso, né? Um 190, 200. É. Tá lendo? Viu aquele grandão ali na frente? Um azulzão? Sim, aquela caminete. É. Ela é minha, tá lendo? Ela pega mais ou menos isso também. Quase 200 por aí. Nossa, o Pfeister Neon, mano. É muito lindo. Olha esse daqui, ó. É, mano. Tem muito carro bonito. Tem muito. Nossa, tô namorando um monte de carro aqui, velho. E eu não posso mais comprar carro porque eu tô cheio de carro, velho. Meu Deus. Olha esse daqui, pessoal. Reaper. Olha esse daqui, mano. Tá maluco. Mas então, mano. Dê uma olhadinha aqui. Nossa, tô muito na dúvida. Os de Americano tão lindos, velho. Muito, né? Falando isso aí que eu... Eu dou uma olhada aqui na minha mente e eu ligo aí. Ato o carro melhor, mano. Nossa, o Coquete Blackfin é muito bonito. É. Olha isso, pessoal. Tá ligado? Ó, tipo... Os VR, ó. Na vida real. Tipo, a gente não acha, tipo, um carro igual esse aqui, ó. Mano, eu tô pensando em lançar um esportivo radio-americano. O F9 Cabrio. Tem uma pessoa na cidade que tem o... Ele normal, entendeu? O Cabrio, eu não sei, velho. Se ele é tão bom. Eu já sei qual a máquina que eu vou pegar, velho. Potente Hot Knife. De americana. Ah, sei qual é. Eu tava falando dele. Tava até interessado nele, que ele é bem bonito mesmo. Meu, esse aqui dá pra modificar muito. Dá pra brincar demais nele, velho. É. 562.500. É. Mas aí, aqui às vezes aparece com motor e às vezes... Com capô e às vezes sem capô. Depois tem como tirar, né? Na mecânica. É, lá no mecânico você pode fazer tudão. Tudo, tudo, tudo mesmo. Saquei. Meu, nossa, esse aqui é lindo, velho. É lindo. Parece o carro da Hot Wheels, mano. O Hot Knife. Hot Knife. 562.000. É isso mesmo. É isso mesmo. É muito bonito. Vai ser esse mesmo, hein, pessoal. Tá maluco? Que máquina, pessoal. Meu, desde o começo... Eu tava de olho nessa máquina aqui, mas também eu fiquei indeciso aí com as outras máquinas. Mas esse daqui vale muito a pena. Olha isso, pessoal. Potente Hot Knife. Vai ser uma máquina que eu vou gostar bastante. Eu vou comprar ainda a vez que eu consigo fazer 530.000, senhor. 530.000, mano? Uhum. Opa. Opa. Faz uma coisa aí, Grito. Olha. Então, patrão. Vim cá trazer meu atestado que hoje eu não vou trabalhar, não. Tomei passando mal. Ih, rapaz. Deixa eu ver aqui. Você fez um de... De próxima? É. Nossa, olha esse interno. Já pensou no vermelho assim? Esse carro aqui, vermelho, com essa interna caramelo. Nossa, ia ficar lindo demais. E é baratinho, né? É que o tenso, mano, é que aquele Hot Knife é 500.000. Tá achando ele um pouco salgado, velho. Olha esse aqui, pessoal. Olha esse aqui que massa também, ó. Sultã. Forbinadão. Imagina um desse. Que massa. Vai ser o Sultã, pessoal. Esse carro aqui combina comigo que eu sou piloto. Sultã RS. Opa, tá vendo? Aí, eu vou pegar o Sultã, mano. Sultã RS. Aí, eu ia recomendar ele também, só que eu esqueci, velho. Boa, fica lá nos esportivos, eu acho, se eu não me engano. Daquele modelo. Eu acho que, meu, essa máquina, na minha mão vai voar, hein, mano. Na minha mão vai voar, velho. Vai. Tô até imaginando já. Qualquer máquina, qualquer máquina, qualquer máquina, dirigir, voa, velho. Voa, 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 voa. A gente consegue tirar até leite de pedra. Aí, fala até um pouco mais baixo aqui pra mim, que eu já sou cliente. Aí, tu faz por 190, né, mano? 50% off. 50% off. Hoje é Black Friday. Hoje é Black Friday, né, mano? 50% off. Aí, eu... Aí, eu... Aí, é menos o preço que a gente compra já, velho. Ah, mano, hoje é Black Friday, né, não, mano? 50% off. A gente compra mais que isso, tá ligado? Não, o máximo que eu posso fazer pra tu hoje é 10, velho. E a gente só tá fazendo 5 agora. 10, mano. Aí, pra mim, aí, eu que sou cliente, velho. Faz uns 20% off, mano. 20% off. Então, a gente tá fazendo assim, ó. 5% pra quem a gente não... Tá ligado? E 10% pra gente, quem a gente considera, tá ligado? Ah, entendi. Que é um descontão grandão, tá ligado? Aí, mas eu aí que sou cliente VIP já, 15%. 15% de escola pra mim, mano? 15%. Ah, o 15% já não pode, velho. Porque o 15% é os mecânicos, tá ligado? Ah, mano. Os mecânicos... Ah, mas eu sou mecânico, mano, também. Eu manjo tudo de mecânica. Mano, aí teria que... O DK teria que falar, porque é o DK que gerencia essa parte, tá ligado? O DK? Deixa eu ver se ele tá na site. Eu vou mandar um zap pra ele, mano. Se ele autorizar, tu me faz, né? Opa, fala comigo, Tiaguinho. Fala, DK. Tiaguinho aqui, mano. Aí, DK. Eu tô aqui com o Brian aqui na concessionária, velho. Aí, eu tô dando aquela choradinha, né, desconto aí numa máquina nova. E ele tava me falando que só os mecânicos... Ele só consegue dar 15% de desconto só pelos mecânicos. Aí, meu, eu queria ver contigo se tu consegue falsificar lá, mano, um documento. E dizer que eu sou mecânico, velho. Só pra eu conseguir o desconto aqui na agência. Ah, é porque o Tiaguinho... Ah. Eu não sou o DK da mecânica, eu sou outro DK, pô. Vixe, rapaz. Então eu tô me confundindo. Então eu tô doido. Mas o que tu vai querer comprar aí? O que tu vai querer comprar aí? Eu vou pegar um sultã, mano. Mas tu precisa de uma grana aí de ajuda? Ou é pra gente do... Não, não. Na verdade, eu tava só chorando mesmo pra ele me dar um desconto, tá ligado? Eu queria 15% de desconto. Ah, entendeu. Mas é que eu não sou da mecânica, não tem... Ah, entendi. Ah, mas eu vou falar que eu falei contigo da mecânica e tu autorizou, mano. Eu vou falar que tu autorizou. Pra eu ver se rola. Vai pra eu ver se rola. Fechou, fechou. Valeu, mano. Valeu. Aí sim, aí sim. Valeu, tamo junto. Aí, falei com ele, hein, mano. Falei com ele. Ele autorizou, viu? Ele falou que pra mim ele faz. Ele autoriza. Ele mexe nos papéis lá da empresa. E dá o documento aqui pra vocês. Mas ele não tá no sitio hoje, pô. Viajou. Oxe, mas eu falei com ele aqui, ó. DK. Tá aqui no zap aqui, mano. Não, pô. Ele viajou, serião. Eu tava falando uma coisa. Ah, esse aqui... Ah, agora eu vi aqui, mano. Esse aqui, ó. DK Contato 2. É a agência dele. É o funcionário dele. Ah, o outro DK é a cópia nele, né? É a cópia de... DK 2, né? Tem dois DK. A agente dele. Ele tava chorando. Ele tava chorando que tava com dois DK na cidade aí, agora. Não tava gostando disso. Os caras tão copiando ele. Não, mas ele autorizou, mano. Ele autorizou. Faz os 10%? Os 15%, mano. Eu que sou mecânico também, pai. Manjo tudo de mecânica aí. Eu acabei de olhar lá no site do governo. Tô nem mecânico, não. Mano, mas eu manjo tudo de mecânico. Olha aqui, olha aqui. Vem cá, vem cá. Mas é porque tem que tá no site do governo. Olha, ó. Ih... Chama. Calma aí, calma aí, calma aí. Mas você não manja... Hum, isso aqui, ó. Sabe o que é isso aqui, ó? A borrachinha aqui do vidro, ó. Tá arrequecada, mano. Tô dando um talento aqui com a soldinha. Tô soldando aqui, calma aí. Calma lá, deixa eu ver. Aí, ó. Novinho, novinho. Deixa eu até fazer um teste aqui. Não, eu tô fazendo um teste aqui pra mostrar que eu manjo tudo. Calma lá. Calma lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o motor aqui, mano. E aí, chefe, onde vocês aí é dono da constitucionária? Tá embaixo? Tá em cima. Fala aí. Ah, então, pô. Vim buscar meu fusquinha aí. Tu falou que tava aí já. Beleza. Cheguei aí. Esse aqui é mecânico? Aham, sou mecânico, mano. Sou mecânico. Pô, tu pode ver meu fusquinha aí, pô. Vai que esses caras aí pegam umas peças, tá ligado, né? Não confio muito não, pô. Opa, posso ver sim, posso ver sim. Onde que tá teu fusca? Tem esse, o bode vai dar. Então, ele vai me dar agora aqui. Ah, ele vai te dar. Deixa eu dar uma olhada no teu fusca. Eu faço a revisão ali pra tu. Deixa eu ver. Eu já vou cobrar uma grana dele, hein? Já vou cobrar uma grana dele. Vou falar que eu com problema aqui no vidro, aqui, ó. Eu tenho que soldar. Aí, amigão. Tá com problema no teu fusca ali, hein? Acabei de ver que o vidro tá com problema na borracha, tá ressecada. A borracha do vidro. Tem que passar uma solda ali. Aí, chefe. Passar uma solda ali. O que fica? Tu já tá me vendendo carro com B.O., pô? Olha que mecânico é seu, hein? Não, aí, mano. Não é querendo me gambar aí, né, mano? Mas eu faço a coisa certa, mano. Olha lá, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Tu vai ver. Olha o vidro aqui, ó. Aqui na quina aqui, ó. Olha como que a borracha tá ressecada. Vou tentar abrir o vidro aqui pra tu, ó. Pô, é mesmo, pô. Até essa pintura, pô. Tá parecendo que ele veio... Ó, tá tudo enferrujado, né, mano? Eu nem ia falar da pintura, mano. Mas olha só isso daqui, ó. Tá tudo enferrujado, mano. O capô aqui, ó. Não fecha. Você pode ver que o capô não fecha aqui. O porta-malas, ó. Não fecha. Viu um pouquinho pra cima. O motor, mano. Ó, 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 ó. Nossa senhora. Até caiu. Caiu, caiu. Não tava bem parafusado. Tem que fazer um BO. Tem que chamar PM aí, pô. É, mano, deixa eu passar aqui pra tu, ó. Os caras me quebram, pô. Passar a solda aqui pra tu. Passar. Pô, tem que passar aqui, né. Isso tem até a tampa da bundinha do Fusca, pô. É, mano, pô. Vacila, vacila. Se fosse tu, mano, cobrava o conserto, hein. Eu vou precisar cobrar aí, mano. Porque tem meus custos, né, mano. Mas... Tu cobra do dono da concessionária aí, vai. Passar desse lado aqui pra dar uma solda. Opa, o que é todo caído aí, chefinho. Passar a solda aqui no vidro aqui, mano. Como tu vai me passar o documento, filho? Olha aqui. A traseira do meu Fusquinha. Nem traseira veio no Fusca. Relaxa, tem outro ali no estoque. Se qualquer coisa eu mando esse de volta. Ah, então pega o outro aí pra ver se vai ser problema, pô. É, mano, esse Fusca veio muito sucateado, hein, mano. Tá maluco. Imagina se eu não tivesse aqui pra fazer a revisão, mano. Eu não tivesse aqui pra fazer a revisão, mano. Tava lascado, eu ia pegar um bagulho todo defeitoso. Vamos ver, mano, se o outro não vai estar com problema. Deixa eu ver. Ó, aparentemente, esse daqui tá bonito, hein. Esse daqui tá bonito. É, até a pintura tá boa. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu abrir aqui o motor, mano. Tu me dá permissão? Anterior branquinho. Aí, mano, você consegue dar um... Você consegue dar uma aceleradinha ali, só pra eu escutar aqui. Hum... Tá normal, pô. Tá girando ali pra eu escutar. Não, não, não. Ó, o... O Brian, escuta, escuta, ó. Dá mais uma aceleradinha aí. Ó, essa arranhadinha, quando ele acelera, tá vendo? Essa arranhadinha aí... É problema de vela, mano. É problema de vela. Não, não, não. É problema de vela. Não, vela tá novinha, pô. Acabei de trocar tudo. É novo, tudo novo mesmo, pô. Senai, eu fiz senai, mano. Faculdade, tem até diploma lá em casa. Quer ver, mano? Tu tá duvidando da minha... Não, pô. É que ele não ensina de Fusca, tá vendo? Não ensina carro mais normal, atual, tá vendo? Nada, mano. Aprendi no meu... Na minha época, aprendi no Fusca. Inclusive, a minha autoescola eu fiz no Fusca. E passa a sua identidade aí, pô. Eu entendi com a tua escola, tá indo lá, cara. Deixa eu ver. Tá ali no meu carro, mano. Deixa eu pegar, só um minutinho. Aí, ligado pelo Fusca aí. Valeu aí, doido. Aí, amigão. Aí, amigão. Pessoal, vou ter que dar um talento aqui, que o motor não tá muito bom, não, velho. Tem que dar uma soldada aqui. Igual falei pra tu, mano. Aí, se incomodar o motor, velho, passa aqui na agência e fala com o Brian, aí ele me dá um toque. Mas eu tô achando que o motor, velho, não tá muito legal, não. Tu vai se incomodar, hein, com esse motor. Aí, boa sorte, hein, mano. Boa sorte com essa, com essa lata velha aí, com esse Fusca. Com esse Fusca. Ah, tá. Obrigado aí, viu? Lata. Lata velha. Aí, chefe, o carro não liga, chefe. Pô, como é que esse carro tá me tirando, pô? Viu? Paguei o bagulho e a vista pra dois Fusca vim com problema. Só foi, Brian, tá vendendo o carro usado aí, mano. Ó lá, ó lá. Tá até saindo já, mano. Ah lá, mano. Vazou, vazou, velho. Tenta dar partida aí pra ver se funciona. Aí, agora foi, agora vai que vai. Tenta acelerar, tenta acelerar. Aê, boa, 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 boa. Aí, mano, mas cuidado, hein. Pô, pode deixar. Aí, boa. Tá maluco. Quase que eu tirei uma grana do maluco ainda. O Brian tomou AVC, já ele volta e eu compro o carro. Ih, como se tomou AVC, não vai voltar mais hoje. Amanhã eu pego, então. M5. Vai ser essa aqui mesmo, pai. Ai, mano, vamos que vamos. Vai ser M5 mesmo, pai. É um sinal. M5, pai. 6PM. Vai, nossa, que está isso no céu. Ah, mano. Vamos representar, hein, galera. Vamos representar, hein. 6PM. Contra 1. Eu já fugi, já fugi já várias vezes. Ainda bem que eu conheço o toque desse carro aqui. Porque é igual o meu. Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Confia em mim, galera. Confia em mim. Você não confia em mim, não, rapaziada. Chama, filho. Olê. Olê. Polícia vai de um lado ou do outro. Aqui nós é estilo Ronaldinho Gaúcho, pai. Ó, a polícia vai vir retão aqui, ó. Vamos cortar pra baixo aqui, pai. Olê. Olê. Agora nós vem aqui, ó. No modelo da nave. Pega aqui, ó. Deixa a polícia dar aqui. Faz aqui, ó. Tipo assim, ó. Ó. Tipo isso, pai. Nós aqui é profissional, papai. Olê. PM é doida, fi. Chega já com tudo pra cima de mim. 6 PM. Já vi duas viaturas da polícia. Ó, não bati nenhuma vez. Até a luz tá funcionando, ó. 6 PM pra buscar o pai e não busca. Desativei o rastreador. Só se distanciar um pouco, né. Caraca, aquele... Meu, aquele jibre que eu dei, véi. Foi estilo Ronaldinho Gaúcho, mano. Foi estilo Ronaldinho Gaúcho. Eu vi a polícia rodando. Mandando 360. Que loucura, velho. Tá, maluco. Fugiu de 6 PM na chuva, velho. Com a meio em 5. Eu vi duas viaturas da polícia, né. Uma que me seguiu no túnel. E a outra que tava... Depois que eu saí do túnel tinha outra viatura. Então eu vi duas viaturas da polícia. Verdade, dá 7 mil o bagulho. Ah, pelo menos eu fiz o corre e tinha emoção, galera. Deu pouquinho mesmo, 7 mil. Sabe o que eu vou fazer pra não dar muito na cara, velho? Não sei se tem helicóptero me seguindo. Eu vou até parar aqui. E a fé. Não tem, não tem helicóptero. Eu tô escutando nada, não. Ninguém me viu, mano. O carro que eu roubei é igualzinho o meu, mano. Idêntico. Aqui, ó. 3 mil. Deu 10 mil certinho. E, pessoal, acabando mais o episódio. E, finalmente, eu escolhi meu carro novo. Pessoal, passei um tempão na concessionária tentando escolher um carro novo. Pelo menos vocês conseguiram ver alguns veículos, né. Eu também não quis ficar muito tempo ali. Também não quis mostrar muito no vídeo pra vocês todos os carros. Porque senão ia ser um episódio, sei lá, de meia hora só mostrando carros pra vocês. Mas deu pra ver os principais. Os veículos que mais me chamaram a atenção na cidade. E também, mano, quem aí gostou? Do Tiagin safado. Dando uma de mecânica na city, hein? Tiagin tá ficando safado. E é isso aí, pessoal. Amanhã tem muito mais. Fiquem ligados aqui no meu canal. E tamo junto, hein. Um abração aqui do Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.